Olá, sejam bem-vindos ao canal Marina Cacau e Famosos. Bruna Gomes e Flávio Furtado, os padrinhos da Marcha do Lumiar. Vejam, por favor. Oh, querida, não se importa se a gente olha aqui. Para frente é que é a vida. Vamos embora, vamos. Como é que é, gente? Qual é a melhor marcha, qual é? Bruna, estás pronta? Estás bonito. Eu sempre fui bonita. Tudo sossegadinho, tudo a guardar energias para o Altice Arena. Apareci. E Alepa, os braços estão prontos. Apareci, não é? E salta para mim, Ale, Ale. E salta para mim, salta para mim, salta para mim, salta para mim. E salta, salta, salta. Gostaram? Então deixem um like, sigam o canal, comentem, partilhem, ativem o sininho para receber todas as novidades e sejam muito felizes. Muito obrigada por assistir. Até já!